No Saber Direito desta semana, você vai aprender sobre o Direito Internacional dos Refugiados. A advogada, mestre em direitos humanos e especialista em migrações e refúgio, Gabriela Ferraz, aborda a violação dos direitos dos refugiados, traz o tema para o cenário brasileiro e fala também sobre as mulheres que vivem essa realidade. Agora, no Saber Direito. Bem-vindos ao Saber Direito, eu sou a Gabriela Ferraz e essa semana a gente vai conversar um pouco sobre o Direito Internacional dos Refugiados e sobre as proteções nacionais brasileiras ao direito dos refugiados. Vamos abordar alguns temas relacionados à mulher refugiada, as especificidades desse fluxo migratório novo que a gente vem presenciando e vamos falar um pouquinho também sobre a suposta crise dos refugiados que vem acontecendo, sobretudo em direção à União Europeia desde o ano passado. Agora a gente vai começar a aula número 1, que é a aula que a gente vai falar um pouco sobre os fundamentos, as bases, o ordenamento jurídico internacional e tentando especificar as condições que determinam o refúgio, o que é o refúgio, quais as suas especificidades, qual a diferença do refúgio para outros fluxos migratórios e eu espero que todos tenhamos um ótimo debate. Para começar, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é esse refúgio e o que vem acontecendo ao longo dos últimos meses, o que estamos testemunhando nesse fluxo novo que vem aparecendo no mundo e que a gente vem testemunhando. Recentemente, esse tema entrou na pauta tanto dos grandes relatórios internacionais como na pauta da mídia de uma forma muito intensa por conta dos eventos que a gente presenciou, sobretudo com a guerra na Síria. Então, a guerra na Síria, infelizmente, não é uma guerra nova. Já é uma guerra com... já é um país que sofre muitas pressões e muitas mudanças políticas ao longo dos anos e aos últimos cinco anos o país estourou com uma grande guerra civil, que onde a população se revoltou e pretende tirar o presidente Bachar Al-Assad do poder. Para isso, diferentes forças políticas e econômicas acabam influenciando nesse conflito. E a gente sabe que a guerra ainda é a causa número um que provoca o deslocamento forçado de pessoas. Quando a gente fala em deslocamento forçado, a gente tem duas diferentes classificações. Esse deslocamento pode acontecer internamente no país. Então, pegando o exemplo que estamos falando, que é o exemplo da Síria, a gente vai falar das pessoas que se deslocam de uma cidade para outra. Então, por exemplo, Alepo, que é uma cidade que logo no começo sofreu uma grande devastação, as pessoas, a população civil da cidade, ela acaba buscando refúgio internamente, mudando internamente para outra cidade. E isso é uma forma de deslocamento forçado, que é o deslocamento interno. Mas a gente também pode falar de um refúgio que vai além da fronteira, né? E aí são os deslocamentos transfronteriços. Eles ultrapassam as fronteiras de um país. E nesse caso, por exemplo, o Líbano, ele é o país número 3 na lista de países que mais acolhem. E a Turquia, ele chegou agora recentemente a ser o país do mundo que mais acolhe refugiados. E isso, esses dois rankings, acontecem muito por conta do conflito da Síria. Obviamente, essas pessoas precisam fugir. Muitas vezes, elas não têm condições de ir para países muito distantes, ou condições físicas, condições psicológicas, ou muitas vezes, condições econômicas, ou ainda condições documentais, porque precisa de visto para muitos países, como para o Brasil, por exemplo. E eles vão buscar o refúgio e buscar a proteção, ou buscar simplesmente fugir do centro daquele conflito em um país vizinho, em um país próximo. Nesse caso, vem sendo a Turquia e vem sendo também o Líbano, onde a gente está vendo formar esses grandes bolsões de pessoas ali nos campos de refugiados, onde aguardam uma decisão do que vai vir a acontecer em suas vidas e do que vai vir a acontecer na política internacional. Essa política internacional, é muito importante a gente traçar isso desde o começo, porque a gente vem presenciando uma certa histeria coletiva dos países, sobretudo países europeus, países da União Europeia, que infelizmente ainda não estão conseguindo lidar muito bem com essa situação. Quando a gente fala em situação e em direito internacional dos refugiados, a gente fala de convenções e tratados internacionais ratificados pela grande maioria dos países, incluindo os países que formam a União Europeia. Então, quando esses refugiados se deslocam para entrar e pedir ajuda em países como, por exemplo, a Alemanha e a Suécia, que vêm se destacando nessa política, a gente não está falando aqui de um favor, a gente está falando aqui de um direito. Essas pessoas, de fato, elas têm o direito convencionalmente atribuído, convencionalmente garantido, de buscar proteção em outro lugar, já que o seu próprio país está em guerra ou o seu próprio país está colocando a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade em risco. Então, isso aqui, quando a gente fala nesse sentido, a gente está falando no patamar dos direitos. Como a gente fala em um direito, esse direito pode ser imposto, nesse sentido, contra esses países de acolhida. E esses países, obviamente, são países que devem, que têm assumido a responsabilidade internacional, a responsabilidade objetiva de acolher e proteger essas pessoas em situação de vulnerabilidade, essas pessoas fragilizadas por essa situação. Então, o que a gente presencia hoje é uma ausência de política uniforme. Então, quando eu digo isso, eu venho dizendo por quê? A gente sabe que o fluxo vem acontecendo dos países, dos diferentes países de origem. A gente vem falando da Síria, mas é apenas a título de exemplo, porque, na verdade, o que a gente está falando aqui são de todos os países que estão atualmente em conflito, e são muitos, são mais de 15 países hoje em conflito ativo, conflito e guerra armada. Então, pessoas que se deslocam de todos esses países, hoje em dia, se encontram na fronteira da Grécia, tentando entrar no território europeu através da Grécia. E aí começa uma verdadeira via cruzes, porque, através da Grécia, eles sobrem para a Macedônia, para a Sérvia, chegam na Croácia, na Áustria, até chegar na Alemanha. Ao longo dos últimos nove, dez meses, a gente acompanhou uma série de regras e novas políticas, regras novas, normas novas e diferentes políticas que foram aplicadas sucessivamente, sem que existisse um fio condutor, sem que existisse uma política única, e, sobretudo, uma política que garantisse a dignidade dessas pessoas. Muito embora esses países sejam países signatários, estados partes dessas convenções, a gente vem observando o desrespeito na prática dos termos convencionais. E um desses desrespeitos é exatamente o fato de não acolher ou de colocar limite no número de refugiados que vão ser acolhidos naquele país. A convenção não prevê, não determina que determinado país vai acolher até o número de 100 mil pessoas, até o número de 50 mil pessoas. Isso não existe. Isso vem sendo uma criação dos países que, dentro dessa política e dentro dessa histeria, como eu costumo dizer, eles estão tentando criar novas normas, eles estão tentando criar novas políticas que também preservem a sua soberania. Nesse ponto, uma coisa que eu queria deixar muito clara e deixar clara desde o começo, ratificar aqui de uma forma muito intensa, é que quando a gente está falando em direito internacional dos refugiados, nós não estamos falando de terroristas. Os refugiados não são terroristas e essa confusão que vem acontecendo não pode acontecer mais, não pode, não tem lugar para se manter. Por quê? O refugiado, ele é aquela pessoa que está fugindo do terrorismo. Ele é aquela pessoa que está fugindo porque a sua vida foi colocada em perigo exatamente pela ação de membros e de organizações criminosas, terroristas, que atuam nos seus países. Dessa forma, a gente pode entender que o refugiado, ele foge para buscar ajuda em outro país e ele foge e ele tem medo exatamente da mesma ação e do mesmo grupo das pessoas daquele país. Então, a gente não pode simplesmente simplificar o quadro e tentar enquadrar os refugiados ou confundir a palavra refugiado com qualquer outra condição, qualquer outra classificação. O refugiado, ele é uma pessoa civil que busca ajuda e que merece, ele é merecedor, de acordo com a legislação, de receber o status de refugiado, ou seja, de merecer proteção internacional. Quando eu falo isso, muitas vezes acontece uma confusão na prática e uma confusão em alguns meios de comunicação que acabam atrelando. Então, quando a gente observa atentados terroristas que aconteceram recentemente, por exemplo, na Bélgica ou nos Estados Unidos, de uma certa forma, o nome refugiado sempre é colocado no meio da narrativa e isso é feito de uma forma equivocada e de uma forma que não tem condições de permanecer. Precisamos esclarecer esses termos para deixar muito claro que não estamos falando da mesma coisa. Aproveitando para esclarecer esses termos, eu sei que a gente tem uma pergunta de um aluno e eu acho que é propício a gente começar com a primeira pergunta para tentar puxar esse assunto. Vamos lá! Quais os critérios objetivos e subjetivos que caracterizam o refúgio? Quando a gente fala em critérios objetivos e critérios subjetivos, a gente faz uma distinção e ambos são importantes para formar a condição, para formar o status de refugiado e de refugiada. Nesse sentido, começando pelos critérios subjetivos, a gente vai encontrar aqui o temor, o medo e esse medo de uma forma fundada. Então a lei e a convenção, elas trazem de uma forma clara que a pessoa precisa ter um fundado temor de perseguição. Ou seja, esse medo se torna tão grande de que algo de ruim venha a acontecer que ela não consegue mais permanecer naquele lugar e ela se movimenta, ela se desloca em razão desse fundado temor. Esse temor precisa existir para classificar a situação e o status de refugiado. A gente costuma sempre dar um exemplo que fica, eu acho que fica muito claro, espero que esclareça o assunto para vocês, que é o exemplo das três casinhas em uma rua. Digamos que a gente more numa terceira casa de uma determinada rua. Em uma semana, um grupo armado, rebelde, entrou na primeira casa, saqueou, matou, estuprou as mulheres e foi embora. Passada uma semana, o mesmo grupo chegou na segunda casa dessa vez e fez a mesma operação. Saqueou a casa, estuprou as mulheres, queimou a residência. Eu moro na terceira casa. A pergunta, eu ficarei na próxima semana aguardando que isso aconteça também comigo ou eu vou me deslocar com a minha família? Acredito que a resposta de todos seja que a gente vai se deslocar. Eu não vou esperar, eu não preciso esperar que de fato uma agressão aconteça. Então o refugiado não necessariamente sofreu na pele essa agressão, essa violência, ele na pele não necessariamente sofreu uma violação dos seus direitos, mas é importante que ele tenha um fundado temor, um fundado medo de que isso venha a acontecer com ele ou com a sua família. Então para evitar esse resultado, ele foge, ele se desloca tanto internamente quanto para fora do seu país. Ultrapassado a questão do critério subjetivo, a gente pode entrar nos critérios objetivos que definem a condição de refugiado. Esses critérios também são previstos na Convenção Internacional, portanto, são válidos aí dentro de um panorama internacional. Quando a gente fala em refúgio, a perseguição, o medo dessa pessoa tem que estar relacionado, diretamente relacionado com cinco condições específicas. Então essa pessoa que se desloca, ela tem que ter um medo de sofrer uma perseguição em razão da sua nacionalidade, por exemplo, e isso a gente vai ver acontecer, para dar um exemplo empírico, a gente vai ver acontecer hoje em dia na atualidade com palestinos e israelenses. O fato de você ser palestino já te coloca em um risco iminente de sofrer violência no caso de um trânsito. Então a gente tem ali uma perseguição por conta da sua nacionalidade. O simples fato de você pertencer àquela nacionalidade já te coloca automaticamente em uma situação de risco. Esse é o nosso primeiro critério objetivo. O segundo critério, também objetivo, é a perseguição por religião. Então nesse caso, aqui a pessoa, ela acredita, ela faz parte de determinada religião, e essa religião, ela é mal vista ou ela não é aceita naquele território. Isso faz com que essa pessoa passe automaticamente a sofrer uma perseguição no seu território. Nesse caso, eu vou dar o exemplo do conflito atual que vem acontecendo na Nigéria. A Nigéria é o país mais populoso da África, né? E o segundo país em reservas de petróleo no mundo. Então é um país muito rico. Mas que de dois anos pra cá, vem sofrendo um grande conflito em razão de um grupo armado, que se chama Boku Haram. Esse grupo, ele vai beber na fonte do arrabismo, que é a religião ali da Arábia Saudita. Assim como outros grupos terroristas, também como o próprio Estado Islâmico. Então o Boku Haram, ele profetiza o islamismo radical. Então a gente está falando aqui de um radicalismo da religião. É bom deixar claro que isso em nada tem a ver com as pessoas que acreditam e que são da religião islâmica. A gente não está falando da pessoa que acredita nisso. A gente está falando das pessoas que utilizam essa crença, que utilizam os textos sagrados, que utilizam essa religião para fazer a guerra. Então na verdade a gente está falando de uma instrumentalização da própria religião em nome de interesses diversos, interesses alheios à religião. Interesses muito mais vinculados a questões territoriais, a questões políticas e até mesmo a questões econômicas. Então por exemplo, uma pessoa na Nigéria que profetize, que acredite numa religião católica, que seja católico, automaticamente passou a ser perseguido depois que o grupo Boku Haram ocupou o norte da Nigéria. Então hoje em dia a gente tem uma ocupação em muitas cidades e muitas regiões do norte da Nigéria que fez com que as pessoas precisassem sair dos seus territórios, chegando a cidades do sul do próprio país, migrando, saindo para os países fronteriços ou vindo pedir refúgio em outros países como a Europa e o Brasil. O Brasil recebe muitos nigerianos desde o ano passado e os nigerianos já estão no segundo lugar dos pedidos de refúgio no Brasil, perdendo apenas para a Síria, que é o país que a gente já mencionou que vive um conflito que já dura seis anos. Então na Nigéria, se você é católico, você passou a ser perseguido e não só perseguido, como ameaçado mesmo de morte, porque agora os islâmicos radicais do grupo Boku Haram determinaram que todo o país deve pertencer ao islamismo e todo mundo deve seguir as mesmas regras, incluindo regras de vestimenta, incluindo regras de educação, de comportamento social, de cultura e etc. Então todo o ritmo do país foi alterado em nome dessa dominação que vem acontecendo por parte desse grupo chamado Boku Haram. Então voltando aos critérios objetivos, o terceiro critério seria a opinião política preferida. Então, se eu tenho uma opinião política forte, determinada, como por exemplo vem acontecendo, hoje em dia a gente vem presenciando uma abertura de Cuba, uma abertura política do país, mas a gente sabe que nem sempre foi assim. Então Cuba, por exemplo, é um país que mantém muitos presos políticos. E recentemente a gente até viu o presidente de Cuba ser constrangido perante o presidente dos Estados Unidos sobre essa questão dos presos políticos em Cuba. Então, uma pessoa, uma jornalista ou uma pessoa que defenda uma opinião política que vai de encontro ao regime castrista, que vai de encontro à revolução feita em Cuba e que tem essa opinião e que professa essa opinião de uma forma muito intensa, ela vai, obviamente, causar um desconforto, ela vai causar uma inimizade, digamos assim, com o governo. E a partir desse momento ela vai se tornar uma pessoa perseguida e um possível preso político. Para evitar essa prisão, para evitar um constrangimento maior da sua vida, da vida dos seus familiares, essa pessoa pode se deslocar, pedir refúgio em outro país e aí sim, esse refúgio vai ser baseado na condição objetiva de opinião política, porque a opinião política dela naquele momento não estava de acordo com os interesses do país de origem, de onde ela vem. Um quarto critério objetivo da condição de refugiado é o critério de raça. Então, se confunde um pouco ali com a primeira explicação onde a gente falava de nacionalidade, mas ele é mais ligado à etnia, ele é mais ligado ao pertencimento racial. E aí também a gente vai ter alguns exemplos, vem acontecendo, também muito notórios, para a gente determinar essa condição baseada em raça, apesar de estatisticamente ser a condição que menos se reflete nos pedidos de refúgio de forma prática, de forma empírica do que a gente vê acontecer. E por fim, o último critério, o quinto critério objetivo vai ser a perseguição sofrida em razão de um grupo social. O que é isso? A gente, grupo social, a gente pode falar em qualquer grupo de pertencimento, um grupo que aquela pessoa se identifique, o grupo que ela pertence. Então, aí a gente pode colocar, por exemplo, as mulheres, não é verdade? Porque somos um grupo social de pertencimento, então as mulheres em determinados países, como a própria Álva de Saudita, que a gente já mencionou aqui, representam um grupo que sofre violações de direitos repetitivamente. Então, muitas vezes, as mulheres se encontram em situações de vulnerabilidade em razão da lei e em razão dos costumes aplicados em cada país. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter a questão dos casamentos forçados, a gente vai ter a questão da mutilação genital, a gente vai ter os países como, por exemplo, a República Democrática do Congo, que é o país número um no ranking de violência sexual contra a mulher, violência essa cometida dentro de um contexto de conflito armado, que já dura mais de 30 anos no leste do país. Então, a fronteira da República Democrática do Congo, ali com Ruanda, com Uganda, são locais de tensão há muitos anos, né? A gente acha que o genocídio que aconteceu em 95 acabou naquela época, mas não. Isso é um mito. Na verdade, esse genocídio continua acontecendo, as pessoas continuam morrendo naquela região e as mulheres continuam expostas a todo tipo de violência e muitas dessas violências relacionadas à violência sexual e à objetificação do seu corpo nessa situação de conflito armado. A mulher vira o estupro, ele vira uma arma de guerra e a mulher vira um mero instrumento dentro dessa guerra, o corpo dela vira um instrumento para a conquista mesmo de territórios e para a humilhação de inimigos combatentes. Então, nesse caso, a gente vai ter a mulher como um grupo social de pertencimento. Um outro grupo social que eu poderia mencionar é o grupo de homossexuais. A gente sabe que já são 76 países no mundo que criminalizam, de alguma forma, a orientação sexual. Então, países como a própria Nigéria ou como Camarões, para a gente mencionar um país diferente, o Camarões tem uma política de prisão e prisão perpétua para pessoas homossexuais. Então, a pessoa que tem uma orientação sexual, ela pode automaticamente estar se colocando em risco. Então, muitas vezes, quando existe uma relação homossexual descoberta, tanto pela família como pelas instituições policiais ou as instituições da cidade, do país, aquilo pode ser levado à denúncia. Aquela pessoa, em geral, não vai nem chegar a ser presa, porque, em geral, o que acontece são execuções e assassinatos, muitas vezes, da própria família, que não consegue lidar com aquela situação colocada de uma forma tão discriminatória naquele país. Então, essa pessoa, sabendo que está em risco, ela foge, ela se desloca e ela busca ajuda em algum outro país que tenha uma legislação que seja um pouco mais aberta, um pouco mais digna para preservar a proteção que ela precisa. Então, com isso, a gente tem os cinco critérios objetivos somado ao critério do temor, que é o critério subjetivo que classifica o refúgio. Porém, a gente, em 1984, existiu a Declaração de Cartagena. Então, alguns países se reuniram na Colômbia e, nessa época, rediscutiram a Convenção dos Refugiados de 1951 e rediscutiram alguns desses patamares de proteção. Com isso, nessa época, então, na década de 80, a gente recebeu uma abertura. Então, vocês podem perceber, como eu disse até agora, o refúgio é um critério muito fechado, muito objetivo. As classificações são muito precisas, muito limitadas. E isso, muitas vezes, quando a gente vem falando de direitos e de pessoas, dificilmente a gente consegue se enquadrar tão certinho dentro dessas limitações. Então, a Convenção de Cartagena, a Declaração de Cartagena, ela amplia um pouco a situação, ela dá um pouquinho mais de flexibilidade para esses conceitos e ela traz para dentro do nosso ordenamento o critério de grave e generalizada violação de direitos humanos. O que isso quer dizer? Quando a gente fala em grave e generalizada, a gente quer falar que aquela pessoa, ela não tem o medo da perseguição em si. A perseguição não é feita de uma forma individual. Então, não é a Gabriela que está sendo perseguida em razão da sua opinião política, por exemplo. A gente tem uma perseguição generalizada. Então, todas as pessoas daquela cidade, todas as pessoas daquele país, estão em situação de vulnerabilidade, estão em situação de medo, por algum motivo. E esse grande exemplo, a gente pode falar, por exemplo, do Sudão do Sul, que é um país onde a guerra acontece de uma forma indiscriminada, indiscriminada. E também a gente pode citar a situação da Síria, mais uma vez, que é uma guerra indiscriminada. Ou seja, qualquer civil que esteja no país está automaticamente correndo um risco de vida ou correndo um risco de ter sua liberdade e seus direitos fundamentais restringidos. Então, aí a gente amplia, veja bem, a gente amplia muito do nosso conceito. Quando a gente fala que pessoas que fogem de situações de grave e generalizada violação de direitos humanos, a gente amplia esses conceitos. E hoje é essa classificação que a gente adota no Brasil e que muitos países também adotam. Ou seja, uma versão ampliada, um conceito ampliado da condição de refugiado e refugiada. Bom, vamos passar então para a segunda pergunta, que eu sei aqui que a gente já tem. Então, vamos lá ouvir a segunda pergunta. Quais os instrumentos legais que protegem o Instituto do Refúgio? Bom, então quando estamos falando de instrumentos legais que protejam o refugiado e a refugiada, a gente vai encontrar instrumentos em dois níveis. Então, primeiro falando dos instrumentos internacionais, são os instrumentos que todos os países que ratificaram e que são signatários desses instrumentos estão obrigados a aplicar as suas normas e as suas diretrizes. Então, aqui a gente vai ter a Convenção Internacional para Refugiados, que foi feita em 1951. Então, vejam bem que a data de 1951 é muito marcante, porque ela representa ali o pós Segunda Guerra Mundial, que foi exatamente no momento onde a gente teve o maior fluxo de pessoas em deslocamento, que eram exatamente essas pessoas que fugiam dos países que participaram da Segunda Guerra Mundial para tentar recomeçar suas vidas em outras localidades, como muitos, por exemplo, que vieram para a América do Sul, inclusive para o Brasil, nesse fluxo que aconteceu do pós Segunda Guerra. Então, foi feita, foi elaborada essa Convenção Internacional que até hoje a gente aplica. Logo depois, a gente vai ter um protocolo facultativo que segue a mesma linha dessa Convenção Internacional, que é de 1967 e também trata da proteção dos refugiados. E aí a gente tem uma nova onda de assinaturas, uma nova onda de ratificações desse termo. Quando a gente fala em Direito Internacional do Refugiado, a gente também vai ver presente esse termo e essa proteção em outros instrumentos, dessa vez, instrumentos regionais de proteção aos direitos humanos. Então, uma dessas convenções, por exemplo, é o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Interamericana de Proteção aos Direitos Humanos. Ou seja, a convenção que é aplicada aqui no continente americano, que é o nosso caso. E ela vem expressamente protegendo a condição e o status de refugiado no continente. A gente também vai assistir, também vai testemunhar essa mesma condição, essa mesma cláusula desenhada na Convenção Europeia, que é, portanto, a convenção que protege os direitos humanos no continente europeu. E a mais recente, a mais jovem, que é a Convenção de Proteção da Organização Africana. Então, ali vai ter uma proteção específica aos direitos humanos aplicados na região africana. Então, essas diferentes convenções, esses diferentes tratados, aliados à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já previa, obviamente, essa situação de igualdade e a universalidade dos direitos humanos, a gente vai formar aí um arcabouço jurídico normativo de proteção internacional aos refugiados e refugiadas. E isso aí a gente já tem como uma disciplina autônoma. Então, a gente pode falar em direito internacional dos refugiados como sendo uma disciplina, como sendo uma ciência autônoma do direito. Quando a gente traz essa proteção para dentro do Brasil, a gente também vai encontrar instrumentos normativos que garantam a dignidade, que garantam a proteção da pessoa refugiada. Então, acho que vale a pena começar mencionando o próprio artigo 1º e o artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Então, a gente está falando aqui dos artigos, dos princípios que a Carta Magna nos traz e também do artigo que determina a igualdade de todas as pessoas que se encontram no território brasileiro. E aqui, obviamente, a gente está falando do direito à não discriminação, do direito à acolhida e do direito à igualdade entre todos nós. Passando especificamente para a condição de refugiado, o Brasil, em 1997, trouxe para o nosso ordenamento jurídico a Lei 9474, que é a Lei de Proteção ao Refugiado e Refugiada. Então, a gente tem essa lei hoje que é usada e ela é feita dentro das diretrizes internacionais. Então, ela reflete, ela repete muitos dos direitos colocados nesses instrumentos internacionais que a gente mencionou e ela vem também já com essa versão ampliada que comentávamos, essa versão ampliada do critério de refúgio baseado na Declaração de Cartagena de 1984. Então, essa lei é a lei que rege hoje o processo administrativo de concessão de refúgio no Brasil. Essa é a lei que a sociedade civil e que o CONARE, que é o Comitê para Refugiados do Ministério da Justiça, utiliza para analisar os casos, analisar os pedidos dos solicitantes de refúgio que se encontram hoje no nosso país. Então, percebam que a gente tem uma série de determinações e uma série de normas protetivas. Então, na verdade, a gente está obrigado, a gente tem uma responsabilidade objetiva na aplicação desses estatutos na vida dos refugiados que estão no Brasil. Então, com isso, passamos para a terceira pergunta de um aluno que se direciona aqui ao Saber Direito para conhecer um pouquinho mais do direito internacional dos refugiados. Quando a gente fala em refúgio, a gente está falando de todo esse arcabouço que até agora comentávamos. Então, preciso de critérios subjetivos, eu preciso de critérios objetivos, eu preciso de uma motivação, eu preciso de um deslocamento forçado. Esse deslocamento acontece de uma forma provocada, ele é forçado, ou seja, ele não é desejado pela pessoa que está ali passando pelo deslocamento. Esse é o ponto principal que diferencia o refugiado do migrante. A migração, ela também é um direito e ela tem que ser preservada enquanto direito. Todos nós temos o livre arbítrio, a livre vontade de circulação de pessoas. afinal de contas, não deveriam ser só as mercadorias que são, que têm livre acesso de mercadorias, mas as pessoas também, elas têm que ter livre trânsito e liberdade para trafegar entre os países e para além das fronteiras. Mas o que a gente percebe de diferença é que essa motivação é diferente, porque o migrante, ele é alguém que se desloca, que sai do seu país em razão de outros motivos que não seja uma perseguição. Então, ele sai de forma espontânea. A migração, ela acontece de uma forma espontânea. Então, o desejo da pessoa é um desejo de sair do seu país e tentar recomeçar ou começar uma nova vida em outra localidade. E as motivações podem ser as mais variadas possíveis, né? Conhecemos pessoas que saem dos seus países por uma condição de pobreza extrema e que precisam sair dali para dar o mínimo de dignidade para a sua família. Conhecemos pessoas que saem porque querem tentar um trabalho ou uma condição de vida que acreditam que será melhor para eles e para os seus parentes. Também vamos encontrar pessoas que migram por casamentos, por amor, conheceu alguém do outro lado da fronteira, se apaixonou e foi encontrar essa pessoa e viver uma vida com essa pessoa do outro lado, pessoas que migram por missões diplomáticas, por missões missionárias, religiosos, que vão fazer algum trabalho em outro país. Todas essas são razões migratórias, definem o status migratório dessa pessoa que vai, né, protegida, obviamente, pelo estatuto da migração, mas que fogem da concepção que a gente estudou até agora, que é a concepção do refúgio. Então, eu diria que a diferença principal entre os dois, ela está na determinação da condição, na justificativa, na motivação que acontece. Enquanto o refúgio, esse deslocamento, ele é forçado, então a motivação aconteceu porque existe uma perseguição, uma perseguição, um medo de ser perseguido, um medo de ter os seus direitos suprimidos e, por isso, eu mudo de país, isso é o refúgio. Quando essa motivação não está baseada em uma perseguição, essa motivação, na verdade, ela é espontânea, ela é livre, ela parte do meu desejo de querer recomeçar, de querer ir para outro país, eu estou falando de migração. Os estrangeiros no Brasil, a gente tem o Estatuto do Estrangeiro, que é uma lei, que é de 1980 e que, portanto, é do tempo da ditadura militar no país. Então, infelizmente, esse estatuto ainda é um estatuto que tem muitas preocupações ligadas à segurança pública, muitas preocupações ligadas às zonas de fronteira, às punições e às penalidades e se esquece um pouco da questão da proteção da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana e das oportunidades que precisam ser oferecidas a esse imigrante quando está no nosso país, no Brasil. Mas essa legislação, ela vem passando por uma alteração. Então, hoje, no Congresso Nacional, a gente tem um projeto de lei, que é o projeto 2516 de 2015, que é um projeto de autoria do senador Aluísio Nunes, que durante o trâmite no Senado sofreu muitas alterações vindas da construção que foi feita com a sociedade civil, da intervenção do governo brasileiro, para que esse texto, ele realmente venha refletir os desejos e os anseios da sociedade civil e das pessoas envolvidas com o tema para oferecer, de fato, uma melhor proteção à pessoa estrangeira que se encontra no Brasil. Então, hoje em dia, esse projeto de lei, ele já tramitou pelo Senado, ele se encontra na Câmara Federal, foi feita uma comissão especial para analisar o conteúdo desse texto. Ele está sob a relatoria do deputado Orlando Silva. A comissão especial, ela é presidida pela deputada Bruna Furlan e muitas autoridades, muitas pessoas competentes no assunto, já foram ouvidas durante uma série de audiências públicas que aconteceram ao longo dos últimos seis meses. E agora, estamos todos esperando o relatório do Orlando Silva para que a gente consiga, de fato, alterar, levar para aprovação e alterar esse marco normativo brasileiro que, como eu disse anteriormente, está ultrapassado e já não reflete os anseios e os desejos daquilo que a gente pretende ver em uma política migratória. precisamos nos pautar sempre na ideia dos direitos humanos, na ideia da proteção dessa pessoa e não necessariamente focados única e exclusivamente em questões de segurança nacional, que já vem, obviamente, sendo atentadas por outros órgãos também do nosso país. Então, a gente vinha aqui falando sobre as condições de refúgio, passamos um pouquinho sobre a situação da crise que vem acontecendo na Europa e acho importante a gente mencionar também que o fato dessa crise, dessa suposta crise que vem acontecendo na Europa é por conta disso, por conta das fronteiras que começam a ser fechadas e por conta, obviamente, da quantidade de países em conflito que a gente testemunha hoje no planeta, que o Brasil acabou se tornando um polo, acabou se tornando um polo atrativo para que o refugiado chegue até a nossa fronteira. Essa realidade é uma realidade muito nova para o Brasil, o Brasil ele nunca desempenhou um grande papel nessa política de acolhida de pessoas refugiadas e historicamente a gente não aparece como um país de acolhida para essas pessoas e isso vem acontecendo ao longo dos últimos cinco, seis anos. Então, a gente teve uma política que começou a crescer em 2010, em 2011, esse fluxo de pessoas ele chegou no estopim em 2014 e aí se manteve de fato um número alto de pessoas que chegam, né? Então, os dados da sociedade civil demonstram que em 2015 foram quatro mil novos pedidos de refúgio no Brasil. Mas esse número é bom que fique claro que é um número irrisório quando comparado à quantidade populacional brasileira, quando comparado à nossa dimensão geográfica e quando comparado aos outros países de acolhida que estão prestando esse trabalho aí no cenário internacional. O Brasil, ele está muito distante de alcançar o topo, de alcançar os primeiros lugares na acolhida de refugiados, né? E esse número, ele não pode entrar numa conta matemática como a gente está tentando fazer. Então, assim, o refugiado que chega, ele não deve, ele não pode representar um risco para o país. Porque o refugiado que chega aqui, ele chega para se integrar, ele chega identificando algumas dificuldades, mas na tentativa de se integrar, na tentativa de trazer a sua família, na tentativa de se salvar, mas também na tentativa de se integrar no mercado de trabalho e de também desenvolver o país. Então, temos muitas pesquisas, sobretudo, concentradas no Chile e pesquisas que demonstram a importância da mão de obra refugiada em um país e como isso ajuda a desenvolver o nosso país de uma outra forma, além de ser muito importante no cenário internacional que a gente respeite e a gente garanta os direitos dessas pessoas. Bom, em resumo, então, o que a gente queria deixar claro nessa primeira aula é que de fato vivemos um período onde existe um fluxo intenso de refugiados e que esse fluxo precisa aparecer de uma forma a destacar os direitos da pessoa refugiada. Quando a gente fala isso, a gente quer falar e ratificar sobretudo que as políticas que vêm acontecendo hoje em dia não são suficientes para garantir e preservar a proteção e a dignidade dessa pessoa. em 2015, segundo os relatos de organizações internacionais como o Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, no seu relatório, ficou claro que 3.700 pessoas morreram no mar Mediterrâneo durante as viagens clandestinas que acontecem entre os países de origem e o sul da Grécia. Então, a gente testemunhou e a gente viu em muitos noticiários algumas catástrofes acontecerem, tanto em barcos que naufragaram quanto em pessoas que não tinham condição física de estar naquela condição de vulnerabilidade naquela viagem e também vieram a óbito. Então, isso não pode permanecer acontecendo porque, como a gente viu durante a aula, existem uma série de tratados e convenções internacionais, também existem uma série de leis internas nacionais de cada país envolvido. então, quando acontece um número tão alto assim de mortes, a gente pode dizer sim que essas mortes são responsabilidade de toda a comunidade internacional. Eles morreram na costa da Grécia, mas não é a Grécia a responsável. A gente tem toda uma comunidade de países que se devem dar as mãos para assumir a responsabilidade dessas mortes e para juntos conseguirem elaborar um plano de acolhida para esses refugiados. Recentemente, a gente viu acontecer uma conferência internacional para pensar onde as autoridades internacionais se dedicaram a pensar a situação do refúgio das pessoas sírias. E nessa convenção ficou determinado que os países dividiriam entre si algum número que o número determinado foi de 185 mil refugiados sírios divididos por cada país da União Europeia. essa convenção pode ser interessante mas a gente tem que levar em consideração que os refugiados não vêm só da Síria. Então, a gente tem a Síria hoje em dia assumindo a liderança em um ranking de pessoas o fluxo de pessoas maior a gente vem acompanhando que são pessoas vindas da Síria mas a gente não pode esquecer de pessoas por exemplo vindas do conflito do Afeganistão que é o segundo país que movimenta mais deslocados forçados no mundo e um conflito que já dura mais de 20 anos então ali pessoas que fogem da influência da organização talibã que atua na região e que provoca o deslocamento forçado de muitos cidadãos afegãos a gente também não pode esquecer de outros países como a Somália como o Iêmen que é um país que recentemente vem aumentando exponencialmente as suas taxas de pessoas deslocadas em razão de um conflito que se instalou no país a gente não pode esquecer dos refugiados que vem da Nigéria da situação que estudamos hoje de refugiados que vem da República Democrática do Congo do Sudão do Sul da Ucrânia que é um país também que vem vivendo uma guerra civil ao longo do último ano que massacrou e que colocou muitos dos seus civis em perigo então são todos esses países todos esses conflitos que a gente precisa contemplar então infelizmente a situação da Síria é uma situação grave é uma situação extremamente grave mas ela não é a única e o que precisa ficar muito claro é que as proteções internacionais não podem fazer diferença por nacionalidade senão a própria proteção estaria sendo discriminatória não é verdade? Então o que a gente precisa é de políticas que acolham de forma igualitária todos aqueles que sofrem perseguição em seus países de origem independentemente de onde é esse país de origem então países como o Iraque por exemplo países como a República Centro-Africana que é extremamente marcada por uma política generalizada de violação de direitos humanos não podem sair do nosso radar as políticas internacionais devem ser feitas sempre levando em consideração a amplitude das nacionalidades a proteção de todo e qualquer ser humano que esteja em situação de perigo infelizmente isso não é o que a gente vê acontecer hoje em dia mas a gente espera que as autoridades possam reformular essas políticas e que o Brasil também assuma um papel maior e cada vez vem avançando mais nas políticas humanitárias que esse seja de fato o caminho assumido pelo governo brasileiro que esse caminho se sustente que se mantenha nos próximos anos e que a gente possa ver o Brasil ajudando e acolhendo pessoas que já chegaram às vezes muitas vezes chegaram na Europa mas que diante dessa confusão política na Europa não conseguem permanecer nesses países e que possam vir em um segundo deslocamento para o Brasil e que a gente consiga acolhê-los com dignidade e com tolerância que eu acredito que é a palavra ideal para fechar essa primeira aula tolerância então muito obrigada pela audiência de hoje e a gente amanhã começa a segunda aula falando novamente sobre direito internacional dos refugiados muito obrigada ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br tf.jus.br